Olá, TV Campus, entrevista especial nesse balanço que estamos fazendo a respeito do trabalho dos quatro universitários de Santa Maria e hoje nós vamos destacar a pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa e estão aqui conosco o pró-reitor Helio Leandro Reis e o pró-reitor adjunto Carlos Alberto Sereta. Bom, a gente olha assim o zoom da universidade, né, nesses quatro anos, a gente vê assim que aumentou o mestrado de 42%, doutorado em 107%. É um número significativo, né, e eu não sei se na história da universidade já tivemos um número de 107%. Tivemos ou não, professor Helio Leandro Reis, obrigado por ter vindo. Bom dia. É um número que surpreende, né, que o cara olha, 107%. Não sei se já teve um número tão grande assim, né, de doutores da nossa universidade. É, na verdade, do curso de doutorado, né, Jair? Bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia, professor Sereta, aos nossos telespectadores da comunidade de Santa Maria. Com certeza, a Universidade Federal de Santa Maria, ela apresentou um crescimento bastante ímpar no que diz respeito à pós-graduação e à pesquisa. E eu não faria referência a esse crescimento apenas nos últimos quatro anos, anos, mas nos últimos oito anos, onde a gente tem uma continuidade de políticas e de gestão na pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, com total apoio institucional das administrações que estão em curso desde 2006. Num primeiro momento, o professor Lima e o professor Felipe na vice-reitoria e, nos últimos quatro anos, com o professor Felipe assumindo o comando da nossa instituição, acompanhado pelo professor Dalvan na vice-reitoria. Eu comentava-os do crescimento da pós-graduação em termos de cursos de mestrado e doutorado. E eu acho que isso, sem dúvida, foi fruto de uma política que se implementou no nosso país, com um olhar diferenciado para a pós-graduação e para a pesquisa, que há muitos anos não se vinha, é atento, e do ponto de vista da Universidade Federal de Santa Maria, que nós soubemos, enquanto instituição, aproveitar as oportunidades e traçar estratégias de atuação institucionais bastante harmônicas e focadas nas estratégias nacionais. Com o apoio de toda a nossa comunidade acadêmica, docente e servidores técnicos administrativos, nós conseguimos levar à frente uma série de políticas que visavam justamente atingir esse ponto de crescimento que nós atingimos. Nós comentávamos em 47% e 107%, e eu me lembro lá em 2006, quando nós assumíamos, nós tínhamos 25 programas de pós-graduação, 25 cursos de mestrado e 11 cursos de doutorado. E estamos entregando à instituição agora, em dezembro de 2013, 48 cursos de mestrado e 26 cursos de doutorado. E outras tantas propostas que ainda estão em análise na CAPES e que deverão ter resultado ainda no decorrer de janeiro, em fevereiro, com o Conselho Técnico-Científico da CAPES, dando o veredito final. O professor Sireta também depois poderá fazer o comentário. Nós temos também trabalhando já numa política para o ano de 2014, trabalhando numa série de novas propostas de cursos de mestrado, que a nossa comunidade trabalhou e, estrategicamente, elaborou nos últimos anos para se poder chegar nesse momento de submissão de uma proposta CAPES. Foi fácil convencer o pessoal, incentivar o pessoal para conseguir esses números aí, que realmente são. Dá para dar orgulho, né? Eu te diria que nenhum trabalho é fácil na medida em que se busca o crescimento. Não pela motivação e pelo comprometimento das pessoas envolvidas, mas por toda uma elaboração de uma estratégia e de uma política institucional que esteja focada nesse crescimento. Então, a trabalhar as ações da nossa pró-reitoria, harmonicamente vinculadas às ações da instituição, seja enquanto seu plano de desenvolvimento institucional, seja enquanto seu plano estratégico de consolidação da pesquisa e da pós-graduação. Eu te diria, assim, que o foco primeiro da atuação da Universidade Federal de Santa Maria nessas duas últimas gestões foi em consolidar a base de docentes com doutoramento. Se nós olharmos a curva histórica de crescimento do corpo docente, da instituição e desse corpo docente, aqueles que têm a titulação em nível de doutorado, nós verificamos duas questões bastante emblemáticas. Nós temos, a cada cinco anos, praticamente dobra o número de doutores na nossa instituição. Isso significa, então, que a grande massa de doutores que nós temos na instituição são recém-doutores, titulados a menos de cinco anos, que é um fator que se utiliza. Então, estrategicamente, nós definimos, lá em 2006, 2007, quando assumimos a palavra de pós-graduação em pesquisa, a estratégia de atuação muito focada e muito forte nesse grupo docente da instituição, tentando dar a esse corpo docente um perfil e potencializar a sua atuação e seu currículo para que pudessem ser competitivos a nível nacional, seja nos programas de fomento individuais da pesquisa, seja nos programas de fomento coletivo da pesquisa e aí na atuação da pós-graduação. Então, isso nos levou a que nós tivéssemos uma posição bastante de liderança no Rio Grande do Sul, atrás da URGS, do ponto de vista da condução das políticas de pesquisa e pós-graduação do Rio Grande do Sul. E a jornada acadêmica integrada é um bom espelho do trabalho, não, Sereta? É uma área que é possível apresentar e esse ano tivemos até um salão da pós-graduação. Como é que foi essa experiência também? A própria Jai, que vem mostrando cada vez mais o que você pesquisa nessa universidade. Primeiro, só comentar mais algumas coisas em relação à primeira provocação que fizeste sobre esse crescimento da instituição. Fica claro que a preocupação da pró-reitoria de pós-graduação de pesquisa sempre foi de que é o perfil da universidade, que é a universidade que nós desejamos e o que caracteriza de fato uma universidade. Então, sempre que se trabalhou, foi de que uma universidade, para que ela se justifique de fato, ela tem que gerar conhecimento. Nenhuma universidade no Brasil se justifica apenas se apropriando de um conhecimento existente e utilizando-se de conhecimento gerado por outras pessoas para formar pessoas e seu corpo, todos os seus produtos. Absolutamente. Ela tem que gerar conhecimento. Gerar conhecimento tem que fazer pesquisa. Para fazer pesquisa, você precisa ter gente capacitada e precisa ter infraestrutura. E aí, gente capacitada, o que o professor Elio comentou antes, uma política muito forte em cima de preocupação com a formação docente para que tivéssemos gente capaz de realizar atividades de pesquisa e não só apenas capaz de estar na frente de uma sala de aula ministrando disciplinas. Então, esse foi o primeiro ponto de partida que foi muito importante, que é a mentalidade na universidade. Por que foi possível avançar também? Porque, como o professor Elio comentou, nós tivemos ingressos de muita gente nos últimos anos e pessoas também que não estavam vinculadas às atividades de pesquisa, eles também compraram essa ideia, perceberam essa ideia de que a universidade mudou, de que o papel da universidade hoje é diferente do que era há alguns anos atrás. Então, essas pessoas tinham que se comportar diferente. E se comportar diferente significava preocupar-se em formar gente também em nível de pós-graduação, especialização, mestrado, acadêmico, mestrado, profissional e doutorado, e também conhecimento e pesquisa. Mas não basta só você querer, você tem que ter uma estratégia para atingir os objetivos. E aí, como o professor Elio comentou antes sobre o destaque que a universidade adquiriu nos últimos anos em algumas áreas, uma das áreas, com certeza, que ela se destacou nacionalmente também foi no índice de aprovação de propostas para cursos novos. Nós sempre tivemos um nível de aprovação bem acima da média nacional. Por quê? Porque aí, então, se desenvolveu uma outra estratégia, que é a utilização das instâncias como comitê assessor. Ou seja, por que as propostas têm saído melhor qualificadas nos últimos anos e, portanto, ser mais competitivas para serem aprovadas na CAPES? Porque, além de todo acompanhamento da pró-reitoria durante o processo da elaboração, tem todo o trabalho do comitê assessor, que a pró-reitoria vem se utilizando nos últimos anos com muito sucesso em muitas atividades, que são colegas, coordenadoras de programas de pós-graduação, que atuam diretamente, trabalhando também nessas propostas, fazendo sugestões para que essas propostas somente saiam da universidade e são submetidas à CAPES depois que elas tiverem aprovação deste comitê. Então, tem um crivo interno e é bastante rigoroso. E isso é muito bom, porque não é para prejudicar ou querer dificultar a ação de alguns grupos que têm interesse em propor. Absolutamente. A intenção é qualificar as propostas para que elas saiam melhor preparadas para que tenham uma chance de sucesso junto à CAPES. Então, acho que esses são os dois pontos. Você atacou muito a mentalidade e a estratégia para conseguir aquilo. E os reflexos dessas mudanças acontecem em várias áreas, inclusive na jornada, como você acabou de comentar. A jornada de iniciação científica cresceu muito nos últimos anos. E não foi só em número, mas também em qualidade. E ela também é um produto de comitês, de professores de outras áreas que trabalham junto com a coordenação de iniciação científica, com o professor Hélio, ou seja, todos trabalhando para cada vez mais. Em função da análise de pareceristas externos, que são todos os anos convidados para que façam uma análise de como as jornadas estão acontecendo, e a partir dali, da experiência acumulada e das observações, cada ano elas foram sendo melhoradas. Então, a jornada é um reflexo também disso de que a mentalidade na universidade mudou, e as pessoas estão um pouco mais entendendo o papel de uma jornada de pesquisa, de extensão, como é a nossa. E aí, então, abriu todos esses outros leques, ou seja, ela foi abrindo mais campos, tanto que vem o Museu de Ciências, ou seja, várias outras coisas, que na verdade é oportunizar à comunidade acesso à informação e à motivação às atividades de pesquisa e também de extensão, no caso da Jairo. Mas tem esses motivos de orgulho, né? Eu sou meio fanista, né? Eu gosto da universidade, o maior orgulho dela, e esses números aqui, que a gente surpreende, nós temos cursos aqui, a nossa química, por exemplo, que é menor, agora temos o chip também, que está sendo produzido primeiro no Brasil aqui, né? Isso tudo é reflexo da pesquisa, né, professor? Esse incentivo que tem, que nos leva a esse orgulho, né? É, Jairo, nós temos... E outros cursos também, da área rural, também, que o pessoal vem aqui procurar, no hospital veterinário que o pessoal procura, tem... Ou não ficar só nesses, né? Com certeza, tu comentaste alguns exemplos aí, a questão da microeletrônica, uma área que vem tendo uma atuação bastante interessante, através da SM Design House e de projetos via incubadora. com um enfoque, com uma aproximação do setor que se utiliza desse conhecimento, bastante importante. Recentemente, também, esteve a discussão do polo de aero... na área de defesa local, também, que faz com que a nossa universidade tenha um papel proponderante de liderança e de fundamental importância para o país o desenvolvimento disso. A nossa região é uma região emblemática nessa questão, porque o governo definiu como Santa Maria, como sendo um polo na área de defesa. Temos outras áreas, e o que se observa é que aquilo que se... Questões de uma ou pouco mais de uma década atrás, se observava focos localizados de excelência na universidade e com capacidade de interação muito forte com o setor não acadêmico, hoje, ele está disseminado pelos seus centros de ensino e pelas diferentes áreas de conhecimento. Então, isso reflete a oportunidade que Santa Maria soube aproveitar na contratação de bons e qualificados professores, pesquisadores, e também na sua sensibilidade para saber buscar as oportunidades. E nessa questão das buscadas oportunidades, eu diria que a Universidade Federal de Santa Maria, eu não colocaria a pró-reitoria de pós-graduação, porque é um trabalho coletivo com a comunidade, sob os usados das oportunidades. Um exemplo bastante claro disso é esse canteiro de obras que a nossa universidade se transformou. E tem um ditado que diz que não se faz universidade com obras e sim com cérebros. E eu diria que se faz universidade com os dois. Se faz universidade tendo estrutura para que se possa fazer um bom ensino, uma boa pesquisa e uma boa extensão, mas, fundamentalmente, isso passa por ter pessoas competentes e comprometidas com o fazer. E isso nós temos. Isso, graças a Deus, a universidade soube usar os momentos que os últimos dez anos de políticas de país permitiram. A universidade soube aproveitar como poucas o projeto Reúne, tanto na contratação de pessoas quanto na implantação da infraestrutura para sustentar esse crescimento. E também políticas de pesquisa, como as questões de CT-INFRA, que são projetos da FINEP, e para equipamentos CAPES. Para a gente ter uma ideia do que significam os projetos CT-INFRA, hoje nós temos mais de 60 milhões de reais em obras, em andamento e compra de equipamentos, para os nossos, basicamente, voltados aos programas de pós-graduação. E isso nos dá um patamar de aprovação nos editais da FINEP, que nos coloca entre as instituições líderes na captação de recursos nesse programa da FINEP, aonde nós saímos aí, quando assumimos a universidade, numa faixa aí de 2 milhões, 2 milhões e 500 de projetos contemplados, ano para uma faixa em torno aí de 8 a 9 milhões de projetos contemplados por ano. Isso não é só uma mudança interna na cultura de se fazer projetos e de se envolver a comunidade na elaboração desses projetos, e ouvir a comunidade, o que é fundamental, mas passa também pelo crescimento do fomento a esses programas que o governo teve nos últimos anos. Agora, não basta, tu tem que saber usar e aproveitar as oportunidades. E o que a universidade fez foi isso, foi saber usar e aproveitar as oportunidades. Em termos de pró-equipamentos, nós estamos aprovando aí em torno de mais 2 milhões, em torno de 2 milhões de projetos por ano. Então, só isso aí nos leva a uma faixa aí de 11 milhões de reais, ano que nos vende recursos extra-orçamentários, para fomentar a estrutura de pós-graduação e da pesquisa na instituição. Uma coisa também que as pessoas não se dão por conta é que a universidade também é feita é por técnicos administrativos. Eles precisam ser qualificados também, exatamente, para atender a demanda da universidade. Como é que está esse incentivo também aos técnicos administrativos? Não sei se o senhorita pega essa parte. Os técnicos administrativos que hoje também estão procurando, e cada vez mais se qualificar, e mesmo porque é preciso, necessário, né? Porque hoje a coisa não estanque mais, né? A evolução é grande, né? O que você aprendeu tem vantagem, já está defasado em 5 anos, né, senhorita? Aí tem duas coisas. Primeiro que a semelhança de docentes muito qualificados que tivemos contratados nos últimos anos, né, que o professor Eli comentou, nós também tivemos muitos técnicos administrativos de excelente qualificação e com excelente potencial. Se vão ou não utilizar esse potencial, é a mesma coisa dos docentes. Mas tem um material humano muito qualificado, porque tem sido muito competitivo, né, esses concursos para ingressar na universidade. Então a premissa lógica é de que técnicos administrativos que estão ingressando na universidade, todos têm um grande potencial. Então aí a universidade pode esperar muito também dos técnicos administrativos na melhoria de toda a sua gestão, de toda a sua funcionalidade, seja dela como universidade. Assim como espera destes novos docentes nas suas ações inerentes à atividade, que é a sua docência, ou a sua atividade de pesquisa ou extensão. Então, esse é o primeiro ponto. É um material qualificado. E o outro é que a universidade tem que se preocupar em sempre oferecer oportunidades. E o que a gente tem notado é que, como o professor falou, todo este aumento do número de cursos, se a gente for analisar friamente, cada curso novo que é criado é uma oportunidade para que também técnicos administrativos possam realizar este curso. Objetivamente, houve uma solicitação muito clara dos técnicos administrativos quanto à criação de um mestrado profissional voltado à área de gestão, mas na área de administração, na área de gestão pública. E isso foi viabilizado. Ou seja, foi criado, foi aprovado na CAPES e já está, se não me engano, há três anos, eu acho que há três anos já em funcionamento o programa de mestrado profissional em gestão pública. E aí, inclusive atendendo aos técnicos administrativos da UFSM em sua grande maioria. E nós tivemos, este ano, uma tentativa que ainda não se conseguiu viabilizar na parte para também abrir uma turma para os colegas dos campos de Palmeiras e Frederico, mas aí por questões legais, de editais, problemas jurídicos, nós não conseguimos ainda implementar. Mas é uma ação que também vai decorrer. Ou seja, a parte de gestão pública foi criada uma oportunidade visando exclusivamente a esse docente, esses técnicos administrativos. Entretanto, nós temos vários outros técnicos administrativos que estão realizando seus cursos dentro de todos os outros cursos que nós temos disponíveis, sem dúvida. no caso desse Programa de Mestrado Profissional em Gestão de Organizações Públicas que o professor Sereta menciona, isso foi uma das demandas colocadas à atual administração ainda nas discussões do processo eleitoral passado. E tão logo assumiram a reitoria, o professor Filipe e o professor Dalvan, eles trataram de levar à frente essa ideia. Então, nós trabalhamos junto com o Programa de Mestrado de Administração, que foi bastante sensível a essa demanda, não apenas por verificar como sendo uma necessidade que se colocava para a nossa instituição, mas como uma janela de oportunidades que surgia no Brasil através dos mestrados profissionais e na formação qualificada de profissionais em trabalho, com uma dinâmica e com um perfil bastante diferente de um mestrado acadêmico, por exemplo. Então, semana passada, nós estivemos participando da solenidade no Centro de Ciências Sociais Humanas da primeira turma que completou esse ciclo. E foi com uma grata satisfação que se verificou e que se conclui que praticamente a turma por inteira é formada por servidores da nossa instituição que buscaram através do mestrado profissional não apenas a sua qualificação e seu crescimento na carreira, mas a sua atuação em projetos e trabalhos focados na sua atuação profissional, o que é de fundamental importância. Que as ações de formação e qualificação não venham no sentido apenas de ser uma ambição pessoal de crescimento, mas que venham atender uma ambição de qualidade da instituição. Então, que os trabalhos estejam completamente harmônicos no seu desenvolvimento e no seu trabalho para que seja usada a universidade como sendo o grande laboratório de qualificação desse trabalho. Bom, você... E uma coisa só complementar disso, né, professor? Que outro grande problema das universidades é que elas são conservadoras demais. E não porque ela é conservadora, porque as pessoas se comportam assim dentro da instituição. Então, a sua própria funcionalidade é uma coisa extremamente criticada, né, onde quer que se vá, de que setores públicos são ineficientes ou são burocratizados, uma série de coisas. Quando, na verdade, as coisas só acontecem assim porque as pessoas que estão lá trabalhando assim se comportam. Então, uma coisa importante disso que o professor Helio falou agora que a primeira turma formada, pessoas aqui com grande potencial motivados, é que essas pessoas todas, todos os técnicos administrativos também têm que se inserir nessa nova ideia de universidade que tem que funcionar melhor. E vou dar um exemplo da pró-reitoria. Ora, duas metas que se estabeleceu, né, professor Helio, que era para agilizar, dar qualidade no trabalho, que era a informatização de todos os processos para abertura de processos para exame de qualificação, para defesas de dissertação das monografias nas especializações, das dissertações nos mestrados, das teses nos doutorados e outro, todo o plano de estudo dos discentes da pós-graduação que tudo isso fosse informatizado e não mais um passeio de papéis e processos capa verde para N setores. Quer dizer, isso não existe mais agora. Está tudo informatizado e funcionando muito bem e com um aspecto importante. Todos os entes envolvidos no processo têm seu grau de responsabilidade e ninguém corrige coisas dos outros. Detectado algum problema, retorna e cada um resolve o seu problema e faz como deve ser feito. Isso é uma outra coisa importante. Então, o que aconteceu? Por que que isso tudo foi possível, né, de que todos os processos de informatização das defesas, monografias, teses? E agora, no dia 27, semana que vem, vai ser disponibilizado para toda a comunidade, todo o sistema informatizado para planos de estudos. Então, por que que isso aconteceu? Porque tem pessoas comprometidas e competentes que se envolveram no processo. Colegas da pró-reitoria, colegas de DERCA, colegas do CPD, que têm se mostrado para nós, pessoas muito motivadas com o trabalho e competentes, realmente uma coisa muito bonita da gente ver, pelo menos a experiência que a gente tem com o CPD nos últimos anos, né, do que foi possível construir e como eles sempre se mostraram, absolutamente interessados em querer fazer também. E isso é muito bom e motiva toda a cadeia. Então, aí que eu digo que a universidade, no seu papel, docentes, técnicos, administrativos, são os dois que têm um salário, que recebem o salário no final do mês para desempenhar suas funções e os dois têm que trabalhar junto para que a coisa funcione da melhor maneira possível. Então, acho que esse é, assim, para agregar um pouco de tudo aquilo que eu fui falar dos professores e dos técnicos administrativos. Então, assim como professores vão buscar qualificação, doutorado, depois fazer seus pós-doutoramentos, convênios, também os técnicos administrativos terem a oportunidade de ir crescendo e que esse crescimento se traduza em melhoria na instituição como um todo. quer dizer, isso eu acho que é o grande papel de todos nós, é fazer, dar o retorno ao investimento que o país faz em todos nós aqui dentro. Enquanto falava, vi que o professor estava anotando algumas coisas aqui para não perder o fio da minha rada. Na verdade, eu gostaria de fazer uma retomada porque a gente está fazendo uma retrospectiva e uma reflexão sobre o que foram esses anos, e até pela própria participação do professor Sereta na pró-reitoria, na coordenação da pós-graduação, se comentou muito sobre a evolução da pós-graduação, mas a gente não pode deixar de fazer referência de que todo o crescimento da pós-graduação se deu pela inserção da massa docente titulada na questão da sua vinculação efetiva com a pesquisa, com a geração de conhecimento e com isso potencializando individualmente e coletivamente para a submissão de propostas de programa de pós-graduação. Então, se nós nos buscarmos voltar um pouco no tempo, quando a gente assumiu a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, nós tínhamos o fundo de incentivo à pesquisa que é o FIP distribuído entre os centros e a partir dali se mudou completamente a filosofia da atuação do programa FIP que é um programa em contrapartida ao programa institucional do CNPq, o programa de iniciação científica PIBIC que era um programa histórico como sendo o programa que concedia bolsas de iniciação científica na nossa instituição. Depois disso nós criamos então, o CNPq criou o programa PIBIT que é de iniciação tecnológica e exigia que a universidade para atuar nesse programa PIBIT tivesse um programa similar de contrapartida ou se fornecesse bolsas similar de contrapartida. Imediatamente nós elaboramos uma proposta do fundo de iniciação tecnológica o FIT em inovação tecnológica discutimos com a administração à época discutimos com os diretores de centro e conseguimos implementar esse programa em resposta a um programa do CNPq que ofertava naquela época 10 cotas de bolsas anuais que era mínimo para te ter uma ideia e é isso que eu gostaria de fazer referência a ti e a nossa comunidade como até como reconhecimento ao empenho da administração da UFSM no implementar as políticas internas esse programa FIT houve um crescimento houve a sensibilidade de toda a comunidade das direções do centro também na atuação desse programa e hoje nós temos um programa que ofereceu esse ano 75 bolsas dentro do programa FIT e ele é contrapartida a um programa do CNPq que oferta 45 bolsas então ele já é quase que o dobro do programa do próprio CNPq como contrapartida seguindo a mesma linha de atuar nos novos docentes nos recém-contratados essa demanda a demanda pelo investimento e pelo crescimento das bolsas de iniciação científica era muito grande da nossa comunidade e nós não conseguimos fazer frente a esse atendimento mínimo dessa demanda com os programas governamentais seja da FAPERGUS ou do CNPq e com os institucionais que se tinham que era o PIBIC o programa FIP e o FIT então levamos à administração a possibilidade de se criar um programa de bolsas vinculado ao programa Reune e a universidade sensível a isso investiu no programa Reune nós tivemos até que encerra esse ano o programa Reune um investimento bastante significativo nesse programa Reune tínhamos também tínhamos também uma demanda de docentes com titulação em nível de mestrado para captar recursos para suas pesquisas e conseguimos implementar então o programa de apoio aos mestres para vincular pesquisa e iniciação científica a professores com titulação em nível de mestrado mas porém com um requisito que tivessem se titulado a menos de 5 anos também em nível de mestrado ou que tivessem sido contratados principalmente nas nossas expansões que ainda se contratou um conjunto de mestres e não poderiam ser afastados pela questão do estágio probatório então para que esses professores não ficassem no limbo durante esse período em que estávamos impedidos de sair para fazer seus doutoramentos se criou esse programa que é um programa digamos assim que se criou teve seu momento mas que entra numa fase de extinção porque nós já não temos mais corpo docente com perfil em números significativos para ter esse programa uma outra atuação bastante importante da nossa coordenadoria de iniciação científica foi se detectou a questão de que nós tínhamos um importante contingente de doutores no nosso hospital universitário o USM porém sem atuação na pesquisa porque não havia mecanismos de fomentar a atuação na pesquisa porque muitos desses doutores em outras áreas como enfermagem e a própria medicina não eram são profissionais contratados pelo hospital mas não são docentes da universidade e aí nós tínhamos uma restrição de que os programas de iniciação científica teriam que ser voltados aos docentes porque não fazia parte das atividades fins do servidor técnico administrativo servidor do hospital da universidade a orientação então nós propusemos numa discussão primeiro com a administração da universidade que nos deu o sinal verde para trabalhar nessa linha e depois com a direção do centro de ciência da saúde e a direção do hospital universitário e se elaborou o programa o PROIC USMI que é um programa de iniciação científica no USMI que visa apoio aos grupos de pesquisa com atuação no USMI esse programa foi criado em 2012 como um projeto experimental pela nossa instituição nos conselhos superiores e agora por dois anos então se encerra esse ano e os resultados são extremamente positivos se começa se começa não mas se percebe uma efervescência já na pesquisa no USMI vinculada a esse programa nós hoje temos se não me engano em torno de 50 alunos envolvidos dentro do USMI trabalhando em demandas do USMI em pesquisa então é uma questão que nos deixa bastante satisfeitos com essa implementação desse programa que deverá ir agora para os conselhos superiores ainda esse ano para se tornar um programa definitivo então nós tivemos e essas ações comentávamos a jornada integrada jornada acadêmica integrada que é vinculada a nossa coordenadoria de iniciação científica nós conseguimos dar uma sustentação bastante firme para essa coordenadoria à medida em que na atual gestão se trabalhou na criação da coordenadoria de iniciação científica na pró-reitoria de pós-graduação tirando esse ônus de atividade da coordenadoria de pesquisa que era responsável por gerir toda a pesquisa da universidade e a iniciação científica então com isso conseguiu se dar o corpo e a cara que hoje tem a nossa jornada acadêmica integrada e o nosso programa institucional de iniciação científica através desses programas que eu te comento Ó professor pelos números que o senhor apresenta pelo trabalho de vocês é uma coisa que conquista nossa admiração nosso respeito foi um ótimo trabalho que vocês fizeram então os números estão todas as comprovações todos os cursos a qualificação do pessoal da universidade agradecer a presença de vocês dá sucesso sempre e obrigado por tudo aquilo que fizeram por nós aqui nessa universidade se tiver a possibilidade de só mais um detalhe para o senhor comentar a questão do seminário da avaliação e planejamento da pós-graduação ou seja, essa também foi uma outra coisa importante que aconteceu nos últimos anos estamos para a quarta edição porque era uma outra coisa que se desejava ou seja, que incutisse em todos os programas de pós-graduação a ideia de planejar estabelecer metas e buscar a efetividade das mesmas então já se fez isso em três anos agora nós teremos na semana que vem dia 27 e 28 será até no Instituto São José ou seja, todos os programas de pós-graduação com seu coordenador coordenador substituto e um representante discente envolvendo os discentes para ver a responsabilidade deles na pós-graduação também estarão lá presentes e durante dois dias se discute a pós-graduação na UFSM ou seja, nós fizemos no primeiro ano primeiro para que cada programa se mostrasse à comunidade e que cada um pudesse perceber na apresentação de cada um o que que um faz que eu posso também fazer no meu programa e melhorar quais são os problemas que um tem ou seja, para que se perceba as boas ações os bons exemplos e tal o segundo ano desse seminário foi então ok, foram estabelecidas as metas no que que foi possível avançar neste ano e no ano passado então foi como cada curso cada programa de pós-graduação tinha que se mostrar em relação aos seus pares nacionais porque este ano é o ano da avaliação trienal dos programas de pós-graduação então isso foi outro ponto quer dizer, tem que se mostrar não mais agora só aqui internamente mas em relação aos seus pares do Brasil como um todo e na semana que vem de 27 e 28 então será a prorretoria e o comitê assessor determinar oito temas que são os mais relevantes para discutir hoje na pós-graduação e estes oito temas serão temas discutidos em mesas redondas por grupos de coordenadores de pós-graduação ou seja que a outra preocupação nossa sempre foi nisso que todos têm que ser ativos no processo não pode ser passivo sentar e ficar assistindo não, tem que ser agente do processo e eles vão participar eles vão oferecer essa discussão para toda a comunidade então acho que esse é o ponto né aproveitando lembrar do seminário porque isso ajudou e vem ajudando muito a que todos os programas aprendam a estabelecer metas de se avaliar e também estabelecer metas com a vista de crescer é verdade eu colocaria até que além da semana da avaliação para o Jair também sabe o seminário tem incentivo que acima de tudo é um incentivo né com certeza agradeço a presença ter vocês TV Campos e a entrevista fica por aqui botando as outras oportunidades você pode rever este programa o nosso sagrado e o nosso alternativo e também no Youtube obrigado pela atenção e até a próxima oi o nosso site e o nosso site